Por desconhecimento, muitas motoristas acabam vítimas do próprio carro. É o caso da jornalista Sônia Cruz, que passou por dificuldades por não entender do funcionamento do seu veículo. Ela conta que já foi lesada e enganada por diversos mecânicos e o prejuízo foi incalculável. Olha, a minha impressão é que eu sempre fui lesada, sabe? Sempre. Porque, normalmente, as pessoas vão fazer uma revisão, pagam 300, 400, eu sempre pago 1.000, 1.200, é um inferno na minha vida. A última vez que eu me senti lesada foi o seguinte, eu fui pegar o meu carro, depois que fizeram uma revisão, eu notei que uma parte do meu painel estava de outra cor. A parte que você coloca o pisca-alerta e ali o desembaçador, aquela parte estava assim, estava colocada de uma forma meio artesanal, sabe, grosseira e de outra cor. E o cara, eu falei para ele, olha, trocaram essa peça do meu carro? Ele falou, não, a senhora que é doida, porque isso e aquilo. Você ainda tem que passar por esse tipo de coisa. Pensando nisso, o Detran está oferecendo o curso de mecânica para mulheres. A intenção é diminuir o número de motoristas lesadas e aumentar a segurança no trânsito. As mulheres, elas sempre trazem a dúvida assim, acendeu uma luz no meu veículo, eu não soube identificar. Quando eu ouvi tal barulho, o que pode ser? Elas querem entender melhor como funciona o seu veículo, para quando procurar uma mecânica, por exemplo, elas saibam dialogar, consigam dialogar com o mecânico e entender o que ele está dizendo. Até por uma questão cultural, nós mulheres não somos incentivadas a gostar de veículo, a entender o seu funcionamento. Então, as alunas aprendem sobre o funcionamento do seu veículo, as suas peculiaridades. Elas têm a chance de manusear peças do veículo que se encontram aqui na nossa sala de aula. E nós teremos também um momento prático em que elas aprenderão a trocar o pneu do seu carro. O curso é dirigido a mulheres habilitadas. Quem tiver interesse em participar dessa proposta, que o Departamento de Trânsito oferece à população do DF, pode nos procurar, procurar a Diretoria de Educação de Trânsito, na 706, barra 906 Sul, amanhã, dia 16, do 10, terça-feira, a partir das 14 horas. O curso é gratuito e nós temos 25 vagas para a turma do período matutino e 25 vagas para a turma no período vespertino. O curso tem uma carga horária de 20 horas a aula, divididas em cinco encontros. Nós teremos aulas em dias alternados, que serão informadas às alunas no dia da inscrição. É necessário que elas tragam a cópia da CNH. O curso tem uma carga horária de 20 horas.